O meu lugar é seu vício, é paz, é prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira, Madureira, Madureira. O meu lugar é caminho e orgulho em ação, lá tem sombra até de manhã, com magia em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luto e sol, esperança no mundo melhor, que se entrega pra comemorar, o meu lugar tem seu mito de cheiro e de luz, é bem perto de ouro, ó do cruz, cascaduda, mas não vira já, o meu lugar é o meu lugar.